A aula de hoje vai apresentar o resultado de uma pesquisa de mestrado que foi realizada no Brasil, na PUC, São Paulo, e tem como principal tema a situação de adoção de crianças, com o tópico central que é a devolução de crianças durante o estágio de convivência, que é um período de adaptação da criança a uma família adotiva. A gente vai trazer aqui os principais resultados encontrados desse processo de devolução e algumas questões para ser pensadas sobre o processo adotivo.